Como falar se eu não tenho o hábito de falar francês? E como entender se eu não tenho o hábito, não tenho com quem praticar, se hoje o meu nível é zero? E a resposta para essas duas perguntas é você saber que o seu foco, o seu objetivo deve ser sempre, sempre, sempre como criar pontes. Como criar pontes? Como construir a RD? O que são pontes? Não é ponte que os engenheiros e engenheiras de plantão, algum engenheiro por aqui, está acostumado a construir. Não é ponte no dente, sei lá. Não é esse tipo de ponte. Para que serve uma ponte? Ela conecta um lado com o outro lado que parece que não tem conexão. Então, tem um lado do rio, tem um outro lado do rio e a gente precisa se comunicar, a gente precisa trocar entre a gente, mas a gente parece que não tem comunicação. Aí, constroem uma ponte e os arquitetos sabem. A ponte não vai nascer do dia para a noite. A ponte não vai surgir do dia para a noite. O que é que eu preciso fazer para parar de querer traduzir cada palavra, para parar de achar que eu não entendo nada e começar a focar naquela ponte? Na ponte que pode e deve me conectar às pessoas com quem eu quero e desejo me comunicar. Não importa se é seu amigo, se é sua amiga. Não importa se é alguém que você conhece ou alguém na rua. Não importa se é em uma viagem ou se é em uma situação de trabalho ou de estudos. Não importa. O foco da sua vida, a partir de hoje, é criar pontes. Oh! Grande coisa doida. Que raios é criar uma ponte, Elisa? Se esse é o seu foco, a partir de hoje, então que rufem os tambores. E vamos entender como criar pontes na comunicação em francês. Bom, para você começar a criar pontes em francês, o primeiro passo é você saber que o seu grande objetivo é se comunicar com as pessoas. E não é você ser um expert dos verbos, das frases, das expressões. Deixa eu contar um segredo para você. Eu já tive aluno que fica pensando assim. Eu preciso ser bom em comunicação informal. Aí a pessoa faz o quê? Fica aprendendo de cor um monte de expressão informal. Para quê? Você não sabe usar essas expressões. Não serve para nada, tá? Então fica ligado nisso aí também. Você precisa saber como usar as coisas. Pessoas conectadas como pontes comunicam. Pessoas que aprendem e que decoram as informações não conseguem falar. E eu não estou exagerando e não estou sendo maldosa. Se o seu foco é a gramática, se você parte da gramática e fica na gramática, se você... Ah, eu vou estudar francês. E para você estudar francês é aprender verbo, é aprender um monte de expressão. Está tudo errado. Você nunca vai conseguir falar francês. E eu sinto muito de te dizer isso. Mas é a mais pura verdade. Pergunta para qualquer pessoa que já tentou falar francês e não conseguiu. Por que a pessoa não consegue? Porque ela fica com o foco errado. Então a gente precisa começar com essas frases úteis que eu tenho aqui e que eu vou te mostrar. Frases úteis. Essas primeiras frases úteis vão ser essenciais para toda e qualquer situação. Por exemplo, será que você sabe perguntar quando você não entende alguma coisa? Porque a gente acha que conseguir falar um idioma é eu decorar só as coisas boas. Eu sempre consegui me comunicar. E se der alguma coisa errada, eu acho que eu sou uma... E que eu não sirvo para nada. E que francês é muito difícil. Etc. 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 Só que você precisa saber que isso não é fato. Todo mundo em português, às vezes as pessoas falam e você não entende. Não só por sotaque, por usar palavras. Mas às vezes você nem ouviu direito. Você não conseguiu entender o que a pessoa quis dizer. A pessoa foi confusa. Então, não tem nenhum problema eu simplesmente perguntar. Excusez-moi. Vou poder repetir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ai, Elisa, esses sons são muito estranhos. Fala mesmo assim. Excusez-moi. Cara, essa palavrinha aqui, você vai usar tipo... 90% das vezes que você for falar com alguém em francês, você vai começar falando excusez-moi. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque os franceses são super... Eles acham muito importante a gente ser comedidos e tomar cuidado com a forma como você fala com as pessoas pra ninguém te entender. Então, começou a falar com alguém que você não estava falando no segundo anterior, vai começar com excusez-moi. Então, o primeiro passo é você saber e conhecer expressões que são muito usadas, como excusez-moi, sempre e qualquer vez que você for entrar em contato com alguém. E saber também como é que você faz pra pedir pra pessoa repetir, né? Tipo, quem aprende muitos idiomas, quem consegue falar muitos idiomas, não tem problema em errar. Porque já sabe como é o percurso. Primeiro, que o que mais importa é a comunicação e não o acerto. E segundo, que daqui a pouco vai estar melhor. Mas que precisa estar em movimento e em ação pra isso. Frase 1. Excusez-moi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Por favor, você pode repetir? É só isso a frase. Vai ter que falar tudo isso. Excusez-moi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Depois, temos... Primeira ponte, né? Porque, tipo, tô lá numa situação, não entendi o que a pessoa falou. Cara, pergunta, né? Isso é o que é ser natural. Por que a gente acha que a gente tem que acertar sempre? Eu preciso que você quebre essa frase em vários pedaços. Então, na segunda... Vous pouvez parler, vous pouvez parler, vous pouvez... Tem o s'il vous plaît no final. Vous pouvez... Vous pouvez ficou igual, vai. Vous pouvez parler, parler, parler. É tipo parler, mas você vai falar com R arranhado. Parler, parler. Plus lentement, s'il vous plaît. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît. Última possibilidade aqui dessas pontes de, tipo, não entender o que a pessoa tá falando, como é que eu reajo. É você falar simplesmente... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Aí, algumas dicas importantes pra você não desconectar no meio do caminho. O que é muito possível que aconteça? Você começa a escutar alguém falando francês, aí você para de prestar atenção. Pergunta como que eu sei. Por que eu mesma faço isso? Quando alguém tá falando uma língua que eu entendo mais ou menos, eu não presto atenção. Aí eu continuo não entendendo. Imagina que você tá ouvindo alguém falar francês. E aí você, tipo, começa a viajar na meionese. Pensar em outra coisa. Pensar na conta que você não pagou, no modelo. Noniza porque é esquisito. Tipo, meu, você não vai melhorar o seu francês. Mas também não te ajuda a ficar prestando atenção em cada palavra. Tipo, cada palavra que a pessoa fala, você quer decodificar para perceber se você conhece aquela palavra. Ou não conhece aquela palavra. Provavelmente o que acontece é que você não entende o sentido completo. Porque você está ouvindo palavras separadas. A gente não presta atenção em cada palavra, quando alguém fala. A gente presta atenção no conjunto. E aí, por isso, não importa você fazer isso quando você tá falando francês. E aí as pessoas, em geral, erram porque elas querem entender cada palavrinha. E isso te atrapalha a pegar o sentido total. A Sônia falou. A Sônia não entendeu porque se ela presta atenção em cada palavra, como eu tava falando, não dá pra entender nada do que é dito. Por isso, você não deve fazer isso quando você escuta francês. Você precisa chamar atenção flutuante. Tipo, ao invés de você se prender na palavra, ficar meio aberto, se perguntando. De quem estão falando? Onde estamos? Qual é a situação geral? Se você aprender a se fazer essas três perguntas, vai ficar muito mais fácil você entender o francês. E quando você se perde no sentido, joga a ponte pra pessoa. E simplesmente fala, eu não entendi. Você pode repetir? Você pode falar mais devagar? Então, isso vai ser fundamental na sua comunicação. E pra você ter as suas primeiras conversas. Segunda coisa. Comunicação antes de acerto. Cara, não fica tentando acertar a palavra certa, a expressão certa. Aquela expressãozinha que eu aprendi no post. Tipo, meu, não é isso que vai fazer a diferença. Sendo muito sincera. É mais importante que você tente comunicar o sentido do que a palavra. Do que eu acerto. E isso vale pra verbos também. E aí, a última coisa aqui, o erro. É o seu maior amiguinho francês. Porque o erro te ensina os caminhos. Na hora que você tenta e falha, isso é um aprendizado. Isso é aprender, de verdade. Então, o que você precisa fazer é errar muito. É. E aí, o erro. E aí, o erro. E aí, o erro. E aí, o erro.